Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Música Bem, chegamos em Sorocaba, respirar novos ares, ar da roça Fizemos uma boa viagem, encontramos uma galera aí já no rolê Junto com a gente, o Ex vai atender a ligação, deve ser a mulher dele dando uma fumada nele aí agora Despertador falando antes de a gente chegar aqui nesse horário É né, e aqui a galera já recepcionando a gente aqui já no pessoal do ar da roça Música 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 Bem, vocês estão curtindo as carangas, quem está aqui comigo é o Rafado, aqui é a Fusca Salve galera, beleza? Maravilha Fiquei no vácuo, quase né Fiquei no vácuo, desculpa Eu estou olhando lá e não olhei ali Faz parte Faz parte Ô Rafa, primeiramente prazer te conhecer pessoalmente aqui Prazer é meu A gente só se conhece pelo Instagram, vou deixar o Instagram da galera do Aqui é Fusca aqui Mas todo mundo já segue esse Instagram, não tem como né Não é todo mundo aí Ah, vá vá Tem um pessoalzinho ainda É isso aí Ô Rafa, o que você está achando do evento aí? Animal, sensacional A câmera hoje vai estralar né Hoje vai, hoje a bateria vai Trouxe bastante bateria? Hoje eu trouxe bastante bateria É material pra dois meses aqui na foto Com certeza Meu, tem uma caranga animal, tem várias carangas legais aqui Pessoal chegando ainda E haja a bateria pra hoje, vai rolar muita foto pra vocês aqui no Instagram do Aqui é Fusca Valeu Rafa Rodrigão, paga eu Obrigado Paga eu Bora lá É isso aí, o Marcelão de Araraquara gritando chegou aqui, fizeram ela aqui Tchau Bem, o legal dos rolês é que a gente acaba encontrando os amigos que a gente já não vê faz muito tempo Tá aqui ó, Léo Zito Fiquei no vácuo de novo mais uma vez, coloca pra conta aí Léo Fiquei no vácuo aqui Eu acho que quando você faz, eu nem olho pra tua mão, olho pra câmera Pelo amor de Deus O Rafa O Rafa é eu aqui, o Rafa Eu acabei de falar com o Rafa agora, pô Eu tô falando de foto aqui O Zito é o fotógrafo oficial do Marco Botelho Não só dele né, de quem quiser fazer foto de carro Justamente, chama esse cara, vou deixar o Instagram dele aqui embaixo Esse aqui é o homem da fotografia E aí mano, saudades desse evento? Ah, um pouquinho só né mano Eu só queria ter vindo com o meu Mas não estamos no momento certo Mas quando vim, quero vir com o meu Vai enfrentar a bateria da câmera hoje né? Bota pra caramba Bota pra caramba, já tem que ficar preparado né Serei como né, Léo Zito Cara, obrigado É nóis mano Valeu, tamo junto O Instagram do Léo tá aqui pra vocês seguirem E vamos ver carros Bora, bora, bora Tchau Bem, andando pro rolê aqui, quem que a gente encontra? Adriano, do Senna Aircruid Vou deixar o canal dele pra vocês aqui na descrição O Instagram também E aí Adri? Tamo junto aí né Cara Eventinho bem bacana Bacana né velho Afinal óleo da máquina aí na estradinha É sempre bom né E muito carro legal E sem contar que é beneficente né cara Achei muito legal a iniciativa E a gente tá sedento por um rolezinho né cara A gente tá parado aí um tempão mano Meu, acho que desde quando saiu pandemia Até então a galera só tava saindo pra rolê Pra rodovia, pra posto, essas coisas só pra dar uma volta Mas a gente pegar um eventinho É um drive-thru na verdade né Que o pessoal organizou aqui em Sorocaba Mas deu muito carro legal E foi muito bom porque a gente pôde rever os amigos E conhecer pessoas que a gente só se conhecia pelas redes sociais né Adri? Não, na real assim Que nem pô É Você vem de longe É A gente conseguiu se encontrar no meio termo aqui né É verdade, é verdade Isso foi legal pra caramba né mano Não, eu tenho certeza que agora Então agora é o nosso primeiro evento mesmo Vai ser esse aí Bacana Obrigado cara Rodrigão, tamo junto Tá, batendo papo com a gente Conhecer esse fera pessoalmente O Dri também do Movimento Instagram do Senna e Hercules É um parceiro nosso aí também De tá divulgando essa lifestyle nossa né Fortalecendo a Senna sempre Fortalecendo a Senna sempre Compre Beleza E aí E aí E aí E aí E aí